É isso aí galera Emerson Brasa Music.com.br com mais uma novidade pra vocês aí Esse aqui é o Banjolim Beleza Legal pra você comprar na minha loja virtual Pagar em até 12 vezes no cartão Banjolim ele é feito de tamborim Beleza, dá um sonzinho legal aqui Você pode acompanhar, já tem um vídeo Gravado dele na internet A escala dele é maior Como você pode ver aqui A escala dele é aumentada, dá pra você fazer mais acordes Tem ele elétrico Nas cores azul E preto Beleza, aqui é o azul Beleza, já está elétrico, esse aqui já está vendido também São três banjolins e o preto também Beleza Vou estar deixando elétrico daqui a pouquinho, vou estar mandando E quem comprou esse banjolim Azul, beleza, deixa eu ver aqui Se está passando a informação aqui, banjolim azul Beleza, foi o grande Vaguinho de Souza Vaguinho de Souza Que mora lá em Sete Lagoas, Minas Gerais Está aqui o seu banjolim azul Beleza, vou estar mandando pra você hoje Que é quinta-feira, dia quinze de agosto Está mandando pra você também E é só você encomendar na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Pode pagar em até doze vezes o cartão Outro banjolim azul que comprou foi a Kátia Elidio Também aqui de São Paulo Beleza A Kátia Elidio Kátia Elidio Beleza, Kátia, vou estar mandando também o seu banjolim azul O grande meu amigo João lá que fez aula comigo também Beleza, tem mais um banjolim preto que está vendido também Deixa eu ver se eu encontro aqui o banjolim preto Deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver Estou dando a procuradinha E você pode pagar em até doze vezes No cartão também Entendeu? Você pode estar pagando em doze vezes no cartão Esses instrumentos musicais Lá também tem apostilas, beleza? Se você quiser comprar apostila musical também Você comprando uma apostila por trinta reais Você vai concorrer a um banjo ou cavaquinho E se você não for sorteado Você vai ter de desconto esses trinta reais aí Beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui Quem comprou o outro banjolim aí Banjolim aqui, ó Banjolim Idebrando Idebrando Lá de Belém Belém no Pará Beleza, Idebrando, seu banjolim preto aí Vou estar mandando pra você hoje também, beleza? Muito obrigado pela compra A todos vocês aí Valeu, valeu